Vamos falar de algodão um pouco agora, isso porque o Instituto Matugrossense de Economia Agropecuária, no seu último levantamento, que trouxe os destaques para o algodão, trouxe um dado interessante, o algodão vem trazendo melhoria na área ocupada, nos preços, claro, o preço é que acaba motivando essa situação, mas a área ocupada, resultado final de produção nas últimas temporadas. E a 17,18 não é diferente, essa ampliação deve chegar até 15,8% na área ocupada com algodão em Mato Grosso, é importante lembrar que Mato Grosso e Bahia são os maiores produtores da pluma em todo o país, e essa área no Mato Grosso deve totalizar ali próximo a 726 mil hectares. Vamos saber como é que ficam esses números em relação à ampliação de área, aqui é Mato Grosso, dados do IMEI, Instituto Matugrossense de Economia Agrícola, na temporada 16-17, a ocupação foi de 610.950 hectares, na 17-18, deve chegar a 725.600 hectares, de acordo com o IMEI, de acordo com o Instituto. Outro dado importante de se ressaltar é que a área pode refletir em uma produção recorde, de 2.850.000 toneladas de algodão em caroço. Em relação ao custo da produção da pluma, o IMEI destaca que as expectativas também são boas. Então, assim, vai ter uma ligeira situação de aumento em relação à produção por hectare, mas ainda assim são boas. Os dados são de R$ 82,51 por arroba, de acordo com os dados do IMEI no último levantamento para geral em relação ao algodão, área ocupada, a produção estimada, que pode ser recorde, e esse custo por arroba, que fica ali numa situação muito próxima àquilo que se tinha na temporada passada. Como se teve aumento e teve dólar mais alto, dependendo do momento em que se fez a importação de alguns insumos, situação é, de certo modo, até pode ser considerada positiva para esse produtor.